Quando me Me perguntam o que ainda faço aqui Gosto da natureza e lhe convido a preservar Aqui eu acordo cedo e ouvi os pássaros cantarem O São Francisco em minha frente e a ilha da Curimbata Toda essa paisagem para a vida estimular Que me diz, siga em frente, nunca deixe de sonhar Continuo por aqui Na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se pôr Vendo a lua sair Vendo o rio passar Tô falando sobre manga Muito obrigado Esse é o meu lugar Tô falando sobre manga Muito obrigado Amo esse lugar Continuo por aqui Na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se pôr Vendo o sol se pôr Vendo a lua sair Vendo o rio passar Tô falando sobre manga Muito obrigado Muito obrigado Esse é o meu lugar Tô falando sobre manga Muito obrigado Amo esse lugar Amo esse lugar Amo esse lugar Quando me perguntam O que ainda faço aqui Gosto da natureza E lhe convido a preservar Aqui eu acordo cedo Eu ouvi os pássaros cantarem O São Francisco em minha frente E a ilha da Curimbata Toda essa paisagem Para a vida estimular Que me diz, siga em frente Nunca deixe de sonhar Continuo por aqui Na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se pôr Vendo o sol se pôr Vendo a lua sair Vendo o sol se pôr Vendo o sol se pôr Tô falando sobre manga Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Esse é o meu lugar Tô falando sobre manga Muito obrigado Amo esse lugar Amo esse lugar Continuo por aqui Na melhor cidade do Brasil Tô falando sobre manga Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado